e aqui não vai, eu não vou pontuar em cima de ninguém, mas a classe política como um todo merece tudo o que está passando. Tudo, absolutamente tudo. E em muitos momentos eu ainda acho que é pouco, me desculpem aqueles que se sintam ofendentes com o que eu tô dizendo. O que eu assisti esse final de semana vê que um deputado federal gastou do meu e do seu dinheiro cento e setenta mil reais, cento e setenta mil reais pra colocar uma chapa nova. Uma perereca? Pra colocar uma chapa nova. É a gente ver que eles sapateiam na nossa cara. Concordo. Eles sapateiam com sapato de bico fino e solado de madeira. É inconcebível, Pedro, e não venham me dizer que tem direito, que isso é certo. É legal, mas não é moral. Não, não venham me dizer que isso é legal, porque eles podem até ter isso resguardado, mas se um cidadão desse colocasse a mão na consciência e olhasse o que ele ajudaria de gente com cento e setenta mil reais. Você tá falando do Marcos Feliciano, né? Com cento e setenta mil reais. Quantas criancinhas nós temos no Brasil e eu não tô fazendo aqui apologia pública, eu não sou candidato a nada, mas se ele colocasse o dedo na consciência um minuto, ele não teria gasto esse dinheiro. Marcos Feliciano, a Câmara dos Deputados, pagou cento e setenta mil reais de implante pra Marcos Feliciano. É uma coisa que um cara desse era pra passar por um processo. Esse implante é um desplante, né? Era pra passar por um processo na casa. E mais ainda. Agora os deputados são tão corporativistas e todos gastam sem limite, porque acham que tem direito, mas esse dinheiro é nosso, que isso pra eles é normal. Aos oito deputados federais do Rio Grande do Norte, aos nossos três senadores, que vocês tenham como exemplo esse tipo de ação pra não cometer igual. Porque é um absurdo, é um escárnio, é trucidar da atual situação que nós passamos no Brasil. Não é concebível, não é concebível um parlamentar gastar, ter seu tratamento dentário, não era nem pra pagar uma obturação de um filho de uma égua desse. Estético, né? Não era nem uma obturação, que ele pagasse do bolso dele, que ele pague seu plano de saúde, que acabe com o plano de saúde pra parlamentar nesse país, que paguem do bolso porque eles ganham bem. Não era pra pagar sequer uma obturação e pagar cento e setenta mil reais de implante. P***a desse. E mais grave ainda. É uma sacanagem, Pedro, João Maria e Valter. É porque a gente vive em cima do escárnio, a gente acha que isso é normal e não é normal. E mais grave ainda, vindo de um deputado que prega moralidade.